A Tábua das Esmeraldas Segunda parte O maior dos males entre os homens constitui ignorância relativamente a Deus. Corai, ó humanos, ébrios que sois, tendo bebido até a última gota do vinho sem mistura da doutrina da ignorância, que não mais podes conter, mas que já estáis prestes a vomitar. Deixai a embriaguez, parai. Zerulhai para o alto com os olhos do coração. E se não o podes todos, pelo menos os que o podem. Pois o mal da ignorância inunda toda a terra, corrompe a alma aprisionada no corpo, sem permitir-lhe lançar a âncora no porto de salvação. Não vos deixeis arrastar pela violência da onda. Mas, aproveitando-vos da contracorrente, vós que podeis aportar ao porto de salvação, lançai a âncora e buscai um guia que vos mostre a rota até as portas do conhecimento, onde a luz flamejante brilha, livre de toda a obscuridade, onde ninguém está embriagado. Mas todos permanecem sóbrios, elevando o olhar do coração para aquele que quer ser visto. Pois não se deixa ouvir nem descrever e não é visível para os olhos corporais, mas somente ao intelecto e ao coração. Mas, agora, é necessário que lê seres pouco a pouco a túnica que te reveste, o tecido da corrupção, o suporte da malícia, a cadeia da corrupção, a prisão tenebrosa, a morte vivente, o cadáver sensível, a tumba que levas para todos os lados contigo, o assaltante que habita em tua casa, o companheiro que pelas coisas que ama te odeia e pelas coisas que odeia, tem ciúme de ti. Tal é o inimigo que revestiste como uma túnica, que te estrangula e atira sob si, de modo que, tendo elevado os olhos e contemplado a beleza da verdade e o bem que nela reside, venhas a odiar a malícia do inimigo, tendo compreendido todas as ciladas que preparou contra ti, tornando insensíveis os órgãos dos sentidos que não aparecem e não são tidos por tal, tendo-os obstruído pela massa da matéria e preenchido de uma voluptuosidade odiosa, a fim de que não possuas ouvidos para as coisas que Dives ouvir, nem visão para as coisas que precisas ver Nenhum dos seres perece e é erronearmente que se chamam as mutações de destruições e mortes Relativamente à alma e ao corpo, meu filho, é necessário dizer de que maneira a alma é imortal e de que espécie é a força que causa a coesão do corpo e sua dissolução Pois a morte nada tem a ver com nenhuma dessas coisas, mas é algo forjado sob a denominação de imortal, seja pura ficção, seja por privação da primeira letra, utilizando a palavra Thanatos em lugar de Atanatos Pois a morte pertence à categoria da transformação em nada, ora nada do que existe nesse mundo é destruído Com efeito, se o mundo é segundo Deus e um vivente imortal, não se pode conceber que uma parte qualquer desse vivente imortal venha a perecer Pois tudo que existe no mundo é parte do mundo e sobretudo o ser humano, o animal possuidor do Logos Sobre todos os seres, realmente, está Deus, Eterno, Inengendrado, Criador do Universo Em segundo lugar o que foi feito pelo primeiro a sua imagem e que por ele é conservado, nutrido e dotado de imortalidade, pois é feito de um Pai Imortal, Eterno Deus não foi, com efeito, engendrado por um outro, mesmo que se o suponha, ou foi por ele mesmo Mas, de fato, jamais foi engendrado, ele se engendra eternamente Como o Deus é o Deus que é tudo, o Pai, sendo nascido de si mesmo, é eterno, o mundo, sendo proveniente do Pai é nascido de um Deus e imortal E tudo o que ele possui de matéria e que lhe foi reservado pela sua vontade, esse todo, o Pai o fez em forma de corpo e, tendo-lhe dado volume, o fez de forma esférica, tendo-lhe atribuído esta mesma qualidade, sendo a matéria eterna a sua materialidade eterna Além do mais, após haver disseminado as qualidades das formas específicas no interior da esfera, o Pai encerrou-as aí como num antro Para ornar de toda qualidade o ser assim qualificado graças a seus cuidados e envolveu ódio e imortalidade a fim de que, mesmo que ela Quisesse separar-se do conjunto desse corpo, a matéria não pudesse se dissolver na desordem que lhe é própria Pois, assim que a matéria não esteja integrando a constituição de um corpo, meu filho, está em desordem e mesmo, aqui embaixo, conservam o movimento circular relativamente aos pequenos corpos dotados de qualidades em geral E a capacidade de se aumentar, e a faculdade de diminuir o que os humanos chamam morte Esta desordem produz-se exclusivamente nos viventes terrestres Pois, para os viventes celestes, seus corpos possuem uma ordem única, aquela que lhes foi assignada pelo Pai desde o princípio E esta ordem foi conservada indissoluvelmente pelo retorno de cada um a seu lugar de origem Quanto ao retorno dos corpos terrestres a seu lugar primeiro, é a dissolução do conglomerado E esta dissolução consiste em um retorno aos corpos indissoluveis, quer dizer aos corpos imortais E desta forma produz-se uma perda de consciência, mas não uma destruição dos corpos O terceiro vivente é o homem, que foi feito à imagem do mundo e que diferentemente dos outros animais terrestres Possui o intelecto segundo a vontade do Pai, e não somente está unido ao segundo Deus por um liame de simpatia Aquele é percebido pela sensação, como corpo, este é apreendido pela inteligência como incorporal e intelecto, o bem Este vivente não é destruído Cala-te, meu filho, e percebe o que é Deus, o que é o mundo, o que é um vivente imortal, o que é um vivente indissolúvel E compreende que o mundo foi feito por Deus e que permanece em Deus, e que o humano foi feito pelo mundo e que permanece no mundo E que é Deus que causa, envolve e mantém unidas as coisas Sobre a intelecção e a sensação, ó belo é bom reside apenas em Deus e em nenhuma outra parte Ontem, as Clépios, fiz conhecer o meu discurso perfeito Hoje, é necessário que eu dê sequência àquele discurso, expondo a doutrina da sensação Segundo a opinião comum, sensação e intelecção diferem nisto Uma é de natureza material, e outra de natureza essencial, segundo minha opinião Ao contrário, as duas perfazem apenas uma e não comportam distinção Isto é, entre os humanos, pois se entre os outros animais a sensação se une à natureza Entre os humanos una-se, por outro lado, a intelecção O intelecto difere da intelecção da mesma forma que Deus da atividade divina Com efeito, a atividade divina é produzida por Deus e a intelecção é produzida pelo intelecto, sendo irmã de Logos Ou melhor, a intelecção e o Logos são instrumentos um do outro, pois nem o discurso, Logos, é enunciado sem intelecção, nem a intelecção é manifestada sem o concurso do Logos A sensação e a intelecção presentificam-se no ser humano conjuntamente, quase enlaçadas uma à outra Pois nem o conhecimento intelectual é possível sem a sensação, nem a percepção sensível sem a intelecção Mas poder-se-ia conceber uma intelecção sem sensação, como a representação das visões imaginárias durante os sonhos Parece-me, quanto a mim, que essas duas faculdades desapareceram na visão dos sonhos, enquanto que na vigília, a intelecção sempre está unida à sensação Pelo menos a sensação se encontra dividida entre o corpo e alma, e quando essas duas partes da sensação se reúnem em comum acordo Então a intelecção é enunciada pela palavra, uma vez que foi gerada pelo intelecto Com efeito, o intelecto gera todos os conceitos, conceitos bons quando recebe as sementes de Deus Conceitos contrários quando de um dos seres demoníacos Pois não existe um lugar do mundo que não seja habitado por um daimão O qual vindo-se insinuar no intelecto, semeia a essência de sua energia própria E o intelecto gera então o que foi semeado, adulterios, assassínios, sevícia nos pais, sacrilegios, atos de impiedade, suicídios por enforcamento ou atirando-se nos precipícios E coisas semelhantes, são obras do daimão Quanto às sementes de Deus, são pouco numerosas, mas grandes, belas e boas, a virtude, a temperança e a piedade A piedade é o conhecimento de Deus e aquele que aprendeu a conhecer a Deus, repleto que está de seus bens, tem intelecção de Deus e elas não são semelhantes à da massa Por esta razão, aqueles que permanecem no conhecimento não agradam a massa e está também não o agrada Parecem tomados pela demência e são expostos à chacota pública, são odiados e desprezados e pode-se até matá-los Pois, eu já o disse, o mal deve necessariamente habitar cá embaixo, aqui está seu domínio próprio, seu domínio Com efeito é a terra, não o mundo como muitos dirão com um propósito blasfematório Todavia o humano temente a Deus saberá tudo suportar porque tomou consciência do conhecimento Para um tal humano as coisas são boas, mesmo aquelas que são más para os outros Quando lhe preparam emboscadas e armadilhas, relaciona tudo com o conhecimento e é o único de todos os humanos que torna os males em bens Retorno novamente à teoria da sensação É própria do humano portanto a reunião, em si, intima da sensação e da intelecção Mas como já disse mais acima, nem todo humano possui a intelecção Pois há dois tipos de seres humanos, o material e o essencial 1. O material, associado ao mal, recebe, como já disse, dos demônios a semente da intelecção Os outros são associados ao bem essencialmente Deus os mantém a salvo Deus, o construtor do universo, quando fez todos os seres, felôs semelhantes, mas aqueles, após terem sido criados bons, diferiram pela maneira como usaram sua atividade Pois o movimento do mundo, por sua fricção, dá as gerações tal ou qual qualidade, empesteando alguns pela malícia, purificando os outros pelo bem Pois o mundo, ó Asclepius, tem também sua sensação e sua inteligência próprias Não semelhantes àquelas do ser humano, nem sob a relação da variedade, mas em geral mais forte e mais simples Única é, com efeito, a sensação e a intelecção do mundo, fazer as coisas e desfazê-las Como instrumento da vontade de Deus que o criou realmente em forma de instrumento A fim de que conservando em seu seio todas as sementes que recebeu de Deus Produza em si mesmo todos os seres eficazmente Pois, dissolvendo-os, renova-os e que na sequência, tendo esses seres sido assim dissolvidos Como um bom semeador de vida, pelas mutações que acarreta seu próprio movimento Fornece a todos renovações Nada existe que não tenha sido engendrado pelo mundo Pelo seu próprio movimento vivifica todos os seres e é, ao mesmo tempo, o lugar e o criador da vida Todos os corpos são feitos de matéria, mas de uma maneira diversa Uns da terra, outros da água, ou de ar, ou de fogo Todos são corpos compostos, segundo uma fórmula mais complexa ou mais simples Os mais complexos são os corpos mais pesados, os mais simples os corpos mais leves É a rapidez do movimento do mundo que causa a diversidade qualitativa das gerações Pois o sopro do mundo, sucedendo-se sem interrupção, oferece continuamente aos corpos qualidades novas E existe apenas um todo, o todo da vida Assim então Deus é o Pai do mundo, e o mundo é o Pai dos seres que existem no mundo O mundo é o Filho de Deus e os seres que estão no mundo são provenientes do mundo É correto, portanto, que o mundo tenha sido chamado uma ordem Casmos pois do conjunto dos seres, compõe-se uma ordem pela diversidade da geração E pela continuidade da vida, e pela infatigável constância de sua operação Pelo movimento rápido da necessidade e pela combinação dos elementos E pela boa ordem de tudo o que vem a ser Portanto, é por uma espécie de necessidade e com uma inteira conveniência que o mundo pode ser chamado casmos Assim, entre todos os viventes a sensação e a intelecção se introduzem de fora Como uma brisa surgindo da atmosfera Mas o mundo, este as recebeu de uma vez por todas no instante em que veio a ser E é de Deus quem as recebeu e é ele que as mantém Quanto a Deus, ele não é desprovido de sensação e de intelecção Como alguns o pensarão, é por um excesso de reverência que eles blasfemam Pois os seres que existem, as Clépios, estão em Deus Sendo produzidos por Deus e dependendo de seus filhos Enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do sol Pois é o bem que é o princípio eficiente Esta qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo Que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas Eu não direi, ó Teto, quem faz os seres Pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos Enquanto faz e não faz Pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade Pois faz tais qualidades e tais quantidades e ao mesmo tempo seus contrários Mas Deus é o Pai e o bem naquilo em que as coisas existem Assim é quanto cabe aquele que pode ver Pois disso também, Deus, quer a existência E disso mesmo sobretudo é que é a causa Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso Pois a marca própria do bem é que o bem seja conhecido, ó Teto Tornaste-nos repletos, ó Pai, da boa e completamente bela visão E pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem Sob a influência de uma tal vista Sem dúvida Pois não é da visão do bem como do raio solar Que pela sua natureza ignia deslumbra os olhos pela sua luz E os força a se fechar Contrariamente esta visão ilumina E isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível Mais agudo que o raio solar para nos penetrar É por outro lado, inofensiva e repleta de toda imortalidade Tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão Frequentemente caindo no sono e se destacando do corpo Chegam à visão mais bela tal como ocorreu a Iuranos e Cronos Nossos ancestrais Possa-nos também assim suceder, ó meu Pai Apraz a Deus, meu filho Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão Ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto E contemplar a beleza daquele bem Sua beleza imperecível, incompreensível Quanto nada mais Pilders dizer, é somente então que vê-la as Pois o conhecimento que se toma é silêncio divino, inibição de nossos sentidos E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra O que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar e não pode ouvir falar de nada além E, em suma, não pode mesmo mover o corpo Pois, perdendo a consciência de toda sensação, de todo movimento corporal Permanece em repouso E esta beleza tendo banhado com sua luz todo o intelecto É a alma toda que também ilumina e que atrai através do corpo Assim transformando o ser humano inteiro na essência Pois é impossível, meu filho Que a alma que contemplou e beleza do bem seja divinizada Enquanto permanecer num corpo humano Que queres dizer por ser divinizada, ó Pai Toda alma separada, meu filho, sofre metamorfoses Mas então, que queres dizer por separada Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo Que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes Dessas almas então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz De outras para uma sorte contrária Pois as almas inferiores passam para animais aquáticos As almas aquáticas em animais terrestres As almas terrestres em voláteis As almas aéreas em humanos Enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade Transformando-se em daimons E depois neste estado passando no coração dos deuses A dois corações de deuses O dos astros erantes e dos fixos E tal é a glória mais perfeita da alma Todavia, a alma que entra num corpo humano e permanece no vício Não experimenta a imortalidade Não toma parte no bem Mas é levada para trás e percore inversamente a rota seguida A que conduz até os répteis Tal é a sentença de condenação da alma viciosa Ora, o vício da alma é a ignorância Realmente quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres Nem de sua natureza, nem do bem Quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais Então a infeliz, para ignorar-se a si mesma Tornar-se escrava de corpo monstruoso e perverso Carrega seu corpo como um fardo Não comanda, sendo comandada Tal é o vício da alma Ao contrário, a virtude da alma é o conhecimento Pois aquele que conhece é bom e piedoso, já divino Que espécie de humano é esse, ó pai? É o humano que fala pouco e pouco escuta Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as novas Golpeia o ar, filho De fato, Deus, o pai e o bem Não se deve ensinar pela palavra nem aprender pela audição Nestas condições, se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos Por não poderem viver sem eles O conhecimento difere muitíssimo da sensação A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona Ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência Que por si só é um dom de Deus Pois toda ciência é incorpórea E então o instrumento do qual ela se serve é o próprio intelecto que A seu turno se serve do corpo Ambos os objetos inteligíveis e os materiais entram no corpo Pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade É impossível ser de outra forma Quer exerçam sua atividade por meio dos corpos Quer se movam por meio de uma substância psíquica Que sejam vivificados por meio de um sopro Ou ainda mesmo que nelas recebam tudo o que é morto E isso é razoável Ou mais ainda Declaro que ele não os contém Mas para dizer a verdade Diria que ele é todos os seres Não os adiciona a si mesmo a partir do exterior É ele que os dá de si mesmo e os produz para o exterior Esta pois é a sensação e a intelecção de Deus Sempre mover todos os seres E jamais haverá um tempo no qual Seja lá o que for daquilo que existe Será abandonado Na verdade Quando digo daquilo que existe Quero dizer de Deus Pois Deus contém nele mesmo Tudo o existe E nada está fora dele E ele de nada está fora Zero Tais coisas Asclepius Se possuísseis a inteligência Te pareceriam verazes Mas se não tens o conhecimento Serte-ão incríveis Pois ter tido fé É ter feito um ato de inteligência E ter faltado a fé É ter faltado a inteligência Pois o Logos não consegue progredir até a verdade Mas o intelecto Sendo poderoso E após ter sido guiado Até o ponto da rota pelo Logos Pode progredir até a verdade Então Tendo abarcado com uma mesma visão Todos os seres Descobrindo que tudo está de acordo Com o que foi explicado pelo discurso Acredita e encontra seu repouso Nesta nobre crença Para aqueles então que compreenderão Graças ao dom de Deus Essas palavras São então crives Mas para aqueles que não as compreenderão Permanecem incríveis Eis quanto basta no que tange a intelecção e a sensação A chave De Hermes Trismegistus Foi a Tio Asclepius Que dediquei o discurso de ontem O de hoje Deve ser por justiça Dedicado a Thet Pois este discurso é apenas um resumo das lições gerais que desenvolvi para ele Deus Todavia O Pai O Teto Tem a mesma natureza Ou melhor A mesma atividade que o bem Pois o termo natureza se aplica ao fato de impelir a crescer O que se verifica apenas nas coisas mutáveis e móveis Enquanto que o termo atividade alcança as coisas imóveis também Isto é, alcança as coisas divinas e humanas E por si mesmo transforma a energia Como mostramos anteriormente relativamente às coisas divinas e humanas Ensinamentos que certiam necessários manter na mente quanto a este assunto Ora, a atividade de Deus É sua vontade e sua essência é de querer a existência das coisas Que é efetivamente Deus, o Pai, o bem Se não o ser das coisas Ainda que atualmente não sejam, como digo A própria realidade de tudo o que é Eis o que é Deus Eis o que é o Pai Eis o que é o bem Ao qual não se dá nenhuma outra qualificação Pois se o mundo, tanto quanto o Sol É pai dos seres que são por participação Todavia não é para os viventes Na mesma medida que Deus A causa do bem E não mais ainda Da vida E se for a sua causa É unicamente sob coerção do bem-querer Sem o qual nada pode existir nem vir a ser O Pai só é o autor da geração e da subsistência de seus filhos Enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do Sol Pois é o bem que é o princípio eficiente Esta qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo Que jamais recebe coisas Mas que quer a existência das coisas Eu não direi, oh Teth, quem faz os seres Pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos Enquanto faz e não faz Pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade Pois faz tais qualidades e tais quantidades e ao mesmo tempo seus contrários Mas Deus é o Pai e o bem naquilo em que as coisas existem Assim é quanto cabe aquele que pode ver Pois disso também, Deus, quer a existência E disso mesmo sobretudo é que é a causa Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso Pois a marca própria do bem É que o bem seja conhecido, oh Teth Tornaste-nos repletos, oh Pai Da boa e completamente bela visão E pouco é preciso para que o olho de meu intelecto Renda homenagem sob a influência de uma tal visão Sem dúvida, pois não é da visão do bem como do raio soltar Que pela sua natureza ignia deslumbra os olhos pela sua luz E os força a se fechar Contrariamente esta visão ilumina E isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível Mais agudo que o raio solar para nos penetrar É por outro lado, inofensiva e repleta de toda imortalidade Tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão Frequentemente caindo no sonho e se destacando do corpo Chegam à visão mais bela tal como ocorreu a Iuranos e Cronos Nossos ancestrais Possa-nos também assim suceder, oh meu Pai Apraz a Deus, meu filho Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão Ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto E contemplar a beleza daquele bem Sua beleza imperecível, incompreensível Quando nada mais Pilders dizer É somente então que vê-la as Pois o conhecimento que se toma é silêncio divino Inibição de nossos sentidos E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra O que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar E não pode ouvir falar de nada além E, em suma, não pode mesmo mover o corpo Pois, perdendo a consciência de toda sensação De todo movimento corporal Permanece em repouso E esta beleza tendo banhado com sua luz todo o intelecto É a alma toda que também ilumina e que atrai através do corpo Assim transformando o ser humano inteiro na essência Pois é impossível, meu filho Que a alma que contemplou a beleza do bem Seja divinizada enquanto permanecer num corpo humano Que queres dizer por ser divinizada, ó Pai? Toda alma separada, meu filho, sofre metamorfoses Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma A alma do todo Que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo Como distribuídas em suas partes Dessas almas então Numerosas são as metamorfoses De uma para uma sorte mais feliz De outras para uma sorte contrária Pois as almas inferiores passam para animais aquáticos As almas aquáticas em animais terrestres As almas terrestres em voláteis As almas aéreas em homens Enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade Transformando-se em daimons E depois neste estado passando no coração dos deuses Há dois corações de deuses O dos astros herantes e dos fixos E tal é a glória mais perfeita da alma Todavia, a alma que entra num corpo humano e permanece no vício Não experimenta a imortalidade Não toma parte no bem Mas levada para trás Mas percore inversamente a rota seguida E que conduz até aos répteis Tal é a sentença de condenação da alma viciosa Ora, o vício da alma é a ignorância Realmente quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres Nem de sua natureza Nem do bem Quando é cega Sofre os embates violentos das paixões corporais Então a infeliz Para ignorar-se a si mesma Tornar-se escrava de corpo monstruoso e perverso Carrega seu corpo como um fardo Não comanda Sendo comandada Tal é o vício da alma Ao contrário A virtude da alma é o conhecimento Pois aquele que conhece é bom e piedoso Já divino Que espécie de ser humano é essa, ó Pai É o ser humano que fala pouco a pouco e escuta Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as novas Ss golpeia o ar Filho De fato, Deus, o Pai e o Bem Não se deixam enganar pela palavra nem aprender pela audição Nessas condições Se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos por não poderem viver sem eles, o conhecimento difere muitíssimo da sensação A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona Ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência Que por si só é um dom de Deus Pois toda ciência é incorpórea Então o instrumento do qual ela se serve é o próprio intelecto que, e seu turno se serve do corpo Ambos os objetos inteligíveis e os materiais entram no corpo Pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade É impossível ser de outra forma Qual é então esse Deus material? É o mundo, que é belo, mas que não é bom É feito de matéria e é facilmente afetado O primeiro dentre todos os passivos É só o segundo na série dos seres sendo isoladamente incompleto Tendo ele mesmo começado a ser Não obstante subsistindo sempre Subsiste no devir E assim sempre no devir O é das qualidades e das quantidades Pois é movimento e todo movimento da matéria é o vir a ser A imobilidade inteligível detém o movimento da matéria da seguinte maneira Sendo o mundo uma esfera, quer dizer, uma cabeça E como acima da cabeça nada há de material Assim como sob os pés nada há de inteligível Sendo tudo material E como o intelecto é a cabeça Cabeça movida por um movimento circular Ou seja do movimento próprio à cabeça As coisas que então ligadas à membrana dessa cabeça Onde se acha a alma são por natureza imortais E como o corpo foi feito por assim dizer na alma Elas têm também mais alma do que corpo Tudo o que está distanciado da membrana É mortal por ter mais corpo do que alma Assim todo o vivente como o próprio universo É composto de material e de inteligível O mundo é então o primeiro Quanto ao homem Segundo o vivente depois do mundo Mas o primeiro dos mortais Possui em comum com os outros viventes O princípio de animação Por outro lado não é simplesmente não bom Mas, mal enquanto mortal O mundo é não bom pois é móvel Mas é não mal enquanto imortal O homem, contrariamente, é duplamente malvado Pois é móvel e mortal A alma do ser humano é veiculada da seguinte maneira O intelecto está contido na razão discursiva Logos, a razão Logos, na alma A alma no sopro Enfim o sopro passando através das veias Das artérias e do sangue Coloca em movimento o vivente E pode-se dizer Até certo ponto Que o porta Esta é a razão de alguns pensarem Que a alma é o sangue Mas enganam-se quanto à sua natureza Não sabem que é preciso Que o sopro tenha se retirado E permanecido na alma Depois que o sangue tenha se coagulado E que então As veias e as artérias Tendo-se esvaziado Façam perecer o vivente Nisto consiste a morte do corpo Todo o universo depende de um único princípio E esse princípio depende do um único O princípio está em movimento Afim de tornar-se princípio Enquanto que o um, somente Permanece imóvel e estável Existem então estes três seres Deus, o Pai e o Bem O mundo e o ser humano O mundo está contido em Deus O ser humano no mundo O mundo é filho de Deus E o ser humano filho do mundo Por assim dizer Neto de Deus Deus não ignora o homem Pelo contrário conhece-o bem E quer por este ser conhecido Somente isto é salutar para o ser humano O conhecimento de Deus Esta é a via para o Olimpo Somente por ele a alma Tornar-se boa Mas não permanece boa Para sempre Tornar-se má Necessariamente Como Daisas Otris Megistus Considera a alma de uma criança Meu filho Enquanto ela não foi separada De seu verdadeiro ser E que o corpo ao qual pertence Tem apenas um pequeno volume Não atingiu seu pleno desenvolvimento Como é bela então Nesta hora em que não foi tocada Pelas paixões do corpo E que está ainda quase presa A alma do mundo Mas quando o corpo atingiu O seu volume e atirou Arrastou a alma para baixo Rumo ao peso corporal A alma tendo sido separada De seu verdadeiro ser Gera o esquecimento Nada mais tem a ver com o belo e bom E é o esquecimento que a torna má A mesma coisa acontece Aqueles que saem do corpo A alma tendo retornado A seu verdadeiro ser O sopro se contrai no sangue A alma no sopro E o intelecto Após ter se purificado De seus envoltórios Pois é divino por natureza E após ter recebido Um corpo de fogo De Daimon Percore Todo o espaço Abandonando a alma Ao julgamento E veredito Que merece Como Dazas Ó Pai Pretendo que o intelecto Se separe da alma E a alma do sopro Quando Dazas Que a alma é o envoltório Do intelecto E o sopro O envoltório da alma Aquele que escuta Meu filho Deve manter uma mesma Inteligência E sopro Que aquele que fala Deve ter um ouvido Mais pronto Do que a voz Daquele que fala A conjunção Desses envoltórios Minha criança Produz-se Num corpo De terra Pois é impossível Para o intelecto Instalar-se nu Como é na sua essência Em um corpo De terra Pois nem o corpo De terra É capaz De portar Uma imortalidade Tão grande Nem uma virtude Tão possante Permitir Que se lhe prenda Pouco a pouco Um corpo Passivo O intelecto Tomou então A alma Como envoltório E a alma Que também É de algum Modo divina Utilizou Por sua vez O sopro Como servidor Enquanto Que o sopro Governa O vivente Quando o intelecto Se separa Do corpo De terra Reveste-se Rapidamente Da túnica Que lhe é Própria A túnica De fogo Que não pode Usar Quando veio Se estabelecer No corpo Terrestre Pois a terra Não pode Conter o fogo Basta Uma pequena Faísca Para fazê-la Arder E eis Porque a água Se expande Em torno Da terra Como barreira E muro De defesa Contra o fogo Flamígero O intelecto Então sendo O mais penetrante Dos conceitos Davi Nos possui Possui como corpo O mais penetrante De todos Os elementos O fogo E como o intelecto É o faltor De todos Os seres É o fogo Que toma Como instrumento Para esta Fabricação O intelecto Do todo É o faltor De todos Os seres O intelecto Do ser humano Faz Tão somente Os da terra Pois Desprovido De sua Vestimenta Egnia O intelecto Que habita Nos homens É incapaz De perfazer Os seres Davinos Pois Sua habitação Lhe impõe A condição Humana Quanto Quanto a alma Humana Não toda Alma Para dizer A verdade Mas a piedosa É de alguma Forma Demoníacas De Daimomo E divina Essa alma Então Quando se separa Do corpo Após ter percorrido O curso Da piedade NT Esse curso Consiste Em conhecer O divino E não fazer Mal a nenhum Dos seres Humanos Tornar-se Totalmente Intelecto Contrariamente A alma Impia Permanece No nível De sua Própria Natureza Torturando A si Própria E procurando Um novo Corpo De terra No qual Possa Penetrar Mas um Corpo Humano Pois Nenhum Outro Corpo Saberia Conter Uma Alma Humana E a Ordem Divina Interdita A alma Humana Ao cair Num Corpo De animal Sem razão É com efeito Uma lei De Deus Que a alma Humana Seja Protegida De um Tão Grande Ultraje Mas então Ó Pai Como a alma Humana É punida Existe Maior Tortura Para a alma Humana Criança Que a Impiedade Que fogo Tem uma Chama Tão Grande Quanto A Impiedade Que besta É tão Devoradora Para Mutilar Um Corpo Tanto Quanto A Impiedade Mutila A Alma Não Percebes Os Suplícios De uma Alma Impia Que grita Por socorro E se Lamenta Eu Queimo Estou Em Chamas Que dizer Que fazer Eu não Sei Sou Devorada Infeliz Pelos Males Que me Possuem Não Vejo Mais Nem Ouço Não São Estes Os Gritos De Uma Alma Que Se Pune Ou Vais Minha Criança Segundo A Opinião Vulgar Acreditar Que a Alma Ao Sair Do Corpo É Transformada Em Besta O Que É Um Sério Engano Eis Com Efeito Qual É O Castigo Da Alma É Ordem Estabele Decida Que o Intelecto Assim Que Se Torne Daimon Receba Um Corpo De Fogo Para Ser Colocado Ao Serviço De Deus Que Sendo Introduzido Numa Alma Muito Ímpia Flagelá Com Os Açoites Reservados Aos Pecadores Sob Os Golpes Dos Quais A Alma Ímpia Precipita Se Nos Assassinos Outrages Calúnias E Violência De Toda Sorte Instrumentos Das Injustiças Humanas Quando Contrariamente O Intelecto Ingressa Numa Alma Piedosa Guia-a Para A Luz Do Conhecimento E A Alma Assim Favorecida Nunca Deixa De Cantar A Deus E De Estender Suas Bençãos Para Todos Os Homens Por Benefícios Em Palavras E Obras A Imitação De Seu Pai Também Ó Criança Quando É Graças A Deus Dives Pedir A Obtenção De Um Bom Intelecto A Alma Também Pode Passar A Um Corpo Superior Mas É Impossível Que Passe A Um Corpo Inferior Existe Uma Comunhão Entre As Almas As Almas Dos Deuses Entram Em Comunhão Com As Dos Homens As Almas Dos Homens Com As Dos Seres Sem Razão Os Seres Superiores Cuidam Dos Seres Inferiores Os Deuses Dos Seres Humanos Os Seres Humanos Dos Animais Sem Razão Deus De Todos Pois É Superior A Todos E Todos Lhe são Inferiores As O Mundo É O Ser Humano Ao Mundo Os Seres Sem Razão Ao Homem Deus Está Acima De Todos Os Seres A Vela Por Todos As As Energias As Forças Da Natureza Como Raios Do Mundo As Artes E As Ciências Como Os Raios Do Homem As Energias Agem Através Do Mundo E Atingem O Ser Humano Pelo Canal Dos Raios Físicos Do Mundo As Forças Da Natureza Agem Por Meio Dos Elementos E Os Homens Por Intermédio Das Artes E Das Ciências E Tal É O Governo Do Todo Governo Dependente Da Natureza Do Um E Que Penetra Por Toda Parte Por Intermédio Único Do Intelecto Nada Há De Mais Divino E Mais Ativo Que O Intelecto Nada De Mais Apto Para Unir Os Homens Aos Deuses E Os Deuses Aos Homens O Intelecto É O Bom Daimô Feliz A Alma Que Está Plena Deste Intelecto Infortunada E Que Está Totalmente Desprovida Dele Que Queres Dizer Com Isto Ó Pai Crê-se Minha Criança Que Toda Alma Possui Intelecto Quero Dizer O Bom Pois É Deste Que Falamos E Não O Intelecto Servidor Do Qual Falamos Mais Acima Que É Enviado Para Cá Pela Justiça Sem Intelecto Realmente A Alma Não Pode Nada Dizer Nem Nada Fazer Frequentemente Na Verdade Acontece Que o Intelecto Se Afasta Da Alma E Nestas Horas A Alma Não Vê Nem Escuta Mas Assemelha-se A Um Animal Tão Grande É A Potência Do Intelecto Por Por Outro Lado O Intelecto Não Pode Suportar Uma Alma Torpe Mas Abandona Esta Alma Presa Ao Corpo E Sufocada Por Ele Cá Embaixo Essa Alma Meu Filho Não Possui Intelecto Nem Se Deve Chamar De Ser Humano Um Tal Ser Pois O Ser Humano É Um Vivente Divino Que Não Deve Ser Comparado Ao Resto Dos Viventes Mortais Mas Aqueles Do Alto No Céu Que Se Chamam Deuses Ou Melhor É Preciso Ousar Dizer A Verdade É Ainda Acima Desses Deuses Que Está Estabelecido O Ser Humano Realmente Humano Ou Pelo Menos Existe Completa Igualdade De Poder Entre Uns Outros Realmente Nenhum Dos Deuses Celestes Deixará A Fronteira Do Céu E Disserá Sobre A Terra O Ser Humano Contrariamente Se Eleva Até O Céu E O Mede E Sabe O Que Está Em Cima No Céu O Que Está Embaixo E Aprende Todo O Resto Com Exat Exat E Maravilha Suprema Não Precisa Deixar A Terra Para Se Estabelecer No Alto Tão Longe Se Estende Seu Poder É Preciso Então O O Ser Humano Terrestre É Um Deus Mortal O Deus Celeste Um Ser Humano Imortal É Também Por Intermédio Dessa Dupla O Mundo E O Ser Humano Que As Coisas Existem Mas Foram Produzidas Pelo Um Dinousa Hermes Retenha Bem Meu Discurso Hermes Trismegistus E Mantenha Na Memória O Que Te Digo Quanto A Mim Não Hesitarei A Declarar O Que Me Vai No Espírito Falou Se Bem E Muito Relativamente Ao Todo A Deus E Estes Assuntos São Contraditórios Tanto Que Não Consegui No Que Me Concerne Apreender A Verdade Esclareça Me Sobre O Assunto Senhor Pois É A Ti E A Ti Somente Que Me Será Possível Crer Se Desejas Desvelar Me A Questão Escuta Então O Que Concerne A Deus E Ao Todo Deus A Eternidade O Mundo O Tempo O Futuro Deus Fez A Eternidade A Eternidade Fez O Mundo Fez O Tempo O Tempo Fez O Futuro De 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 O Futuro É A Morte Deus tem por energia o intelecto e a alma, a eternidade e a duração e a imortalidade, o mundo o apocatastases e o apocatastases opostas, o tempo o crescimento e o decrescimento, o futuro e qualidade e a quantidade Assim a eternidade está em Deus, o mundo na eternidade, o tempo no mundo, o futuro no tempo E enquanto a eternidade se mantém imóvel em Deus, o mundo está em movimento na eternidade o tempo se cumpre no mundo e o futuro se desenrola no tempo Deus é, portanto, a fonte das coisas, a eternidade lhes é a essência e o mundo a matéria A eternidade é a potência de Deus, e a obra da eternidade é o mundo, que não tem começo, mas que é continuamente no futuro pela ação da eternidade Eis porque tudo o que está nesse mundo não perecerá jamais, pois a eternidade é imperecível nem será destruído, porque o mundo está totalmente envolvido pela eternidade Mas o que é a sabedoria de Deus? É o bem e o belo e a beatitude e a virtude total da eternidade A eternidade faz do mundo uma ordem, introduzindo a imortalidade e a duração na matéria Com efeito, o devir da matéria depende da eternidade, como a eternidade depende de Deus O devir e o tempo se encontram no céu e na terra, mas possuem duas naturezas diferentes No céu não se transformam e são imperecíveis, na terra são mutáveis e perecíveis E da eternidade Deus é a alma, do mundo é a eternidade, da terra é o céu Deus está no intelecto, o intelecto na alma, a alma na matéria, e todas essas coisas subsistem, através da eternidade Todo esse grande corpo no qual se acham contidos os corpos, uma alma plena de intelecto e de Deus o completa no interior e o envolve no exterior Vive ficando o todo no exterior desse vasto e perfeito vivente que é o mundo No interior de todos os viventes e no alto, no céu dura sem mudar, idêntica a si mesma, embora embaixo, na terra, produz as variações do devir É a eternidade que mantém coeso todo esse mundo, por meio da necessidade, ou da providência, ou da natureza, ou de seja lá o que for que se possa pensar hoje ou depois E tudo que produz pela sua atividade, é Deus, e a energia de Deus, força insuperável, e a qual não se podem comparar as coisas humanas ou divinas Por esta razão, ó Hermes, nunca vá pensar que alguma das coisas daqui de baixo ou de cima são semelhantes a Deus Pois te afastarás da verdade, efetivamente nada há de semelhante ao de semelhante, só e único E não pense também que ele dá parte de sua potência seja lá a quem for Existe depois dele Algum outro criador da vida, da imortalidade, da transformação E ele que poderá fazer além de criar Pois Deus não é inativo, de outra forma o universo também seria inativo, pois tudo é pleno de Deus Mas, de fato, não se verifica inatividade em parte alguma, nem no mundo, nem em qualquer outro ser que seja Inatividade é uma palavra vazia, relativamente àquele que criou e àquele que vem a ser Ora é necessário que tudo venha a ser, e sempre, segundo a influência própria a cada lugar Pois aquele que cria está em todos os seres, não permanece fixado em um deles e não criou um apenas, mas todos Pois sendo uma força sempre atuante não tira sua suficiência dos seres criados, mas são os seres criados que lhe são submissos Contempla, por mim o mundo que se oferece à tua visão e considera atentamente sua bondade Esse corpo sem mácula que nada ultrapassa em antiguidade, eternamente na força da idade e jovem, e sempre mais florescente Vê também a hierarquia dos sete céus formados em boa ordem segundo uma disposição eterna Preenchendo cada um por um curso diferente à eternidade Vê todas as coisas repletas de luz sem que haja fogo em parte alguma Pois a amizade e combinação dos contrários e dos dissemelhantes tornou-se luz Repleta embaixo pela energia do Deus que é gerador de todo o bem Chefe e condutor de toda a boa ordem dos sete céus Veja a lua que corre à frente de todos esses céus Instrumento da vida física, transformando a matéria daqui de baixo Veja a terra, estabelecida no meio do todo, bem estabelecida como fundamento deste mundo tão belo Nutriz dos seres terrestres Considera ainda quão grande é a multiplicidade dos viventes imortais Imensa aquela dos mortais e veja, mediatriz entre mortais e imortais A lua que prossegue sua ronda Tudo está cheio de alma, todos os seres estão em movimento Uns no céu, outros na terra e nem os que devem estar à esquerda seguem à direita E nem aqueles que devem estar à direita seguem à esquerda Nem os que devem estar no alto estão embaixo Nem os que devem estar embaixo estão no alto Que todos esses seres foram produzidos Caríssimo Hermes, não precisas ouvir de minha boca Esses são com efeito os corpos, possuem uma alma e são movidos Ora todos esses corpos não podem convergir para um único ser sem alguém que os reúna É preciso, portanto, que esse alguém exista e seja absolutamente único Pois, como os movimentos são diversos e múltiplos e como os corpos são dissemelhantes Como, portanto, a velocidade total imposta a esses corpos é única Não podem existir dois ou mais criadores Realmente, quando se é múltiplo não se mantém a unidade da ordem e não se pode ser múltiplo sem que resulte ciúme relativamente ao mais possante E eu te direi, suponha que haja um segundo criador para os viventes mutáveis e mortais Seria tomado então do desejo de criar também os imortais e da mesma forma o criador dos imortais quereria criar os mortais E mais ainda, suponha que existam dois enquanto que a matéria é uma ele e a alma uma A qual dos dois pertencerá o cuidado de efetuar a criação E se o cuidado pertence a ambos, qual dos dois tomará maior parte? Nele Pensa que todo corpo vivente é composto de matéria e de alma Tanto o imortal quanto o mortal, tanto o racional quanto o irracional Pois todos os corpos viventes são animados e os não viventes são simplesmente a matéria que subsiste à parte nela mesma Deposta que está entre as mãos do Criador e é então o Criador dos imortais que é o autor da vida Como não criaria também os outros viventes que não imortais? Que existe alguém que criou estas coisas é evidente E agora está absolutamente manifesta a sua unicidade Na verdade a alma é uma, a vida é uma, a matéria é uma Qual é então esse Criador? Quem pode ser ele se não o único Deus? A quem seria conveniente criar viventes providos de alma, se não a Deus somente? Deus é, portanto, único É coisa evidentemente visível Reconheceste que o mundo é sempre um, o Sol um, a Lua uma, a atividade divina uma E queres que Deus seja membro de uma série? É Deus, portanto, que sozinho criou as coisas? E o que há de maravilhoso no fato de Deus ter criado ao mesmo tempo A vida, a imortalidade, as transformações Se fezes, também, tantas coisas diversas Pois vês, falas, escutas, cheiras, tacas, andas, pensas, respiras E não é um outro que fala, que escuta, um outro que cheira, um outro que anda, um outro que pensa e um outro que respira Mas é um único ser que faz tudo isto E as atividades divinas também não podem ser separadas de Deus Pois se paras de fazer estes atos Não és mais um vivente e o mesmo se dá com Deus Pois se cessa de o fazer Coisa ímpia de se dizer Não é mais Deus Pois se demonstraste que não pudes existir sem alguma atividade Quanto mais Deus Com efeito, se existe alguma coisa que não crie Deus, coisa ímpia de se dizer É imperfeito E se Deus não é inativo Mas contrariamente perfeito É porque criou todas as coisas Se quiseres, ó Hermes Prestar-me um pouco de atenção Conceberás que Deus possui apenas uma obra É fazer com que as coisas venham a ser O que vem, o que veio a um momento O que virá no futuro É isto, caríssimo Que é a vida Que é o belo Que é o bem É isto que é Deus E se quiseres compreendê-lo Pela tua própria experiência Percebe o que se passa em ti Quando queres engendrar Verdadeiramente Quando se trata de Deus O ato de engendrar Não é nem um pouco semelhante Deus seguramente Não encontra prazer sensível E não possui nenhum colaborador Com efeito Como opera sozinhos Sempre é imanente a sua obra Sendo ele mesmo o que ele produz Pois se suas criaturas fossem separadas dele Dobrar-se-iam e pereceriam necessariamente Não mais poso em duvida Mas, como tudo é vivente E como a vida também é uma Deus é certamente único Por outro lado Já que tudo é vivo Os seres do céu e os da terra E como a vida é única em todos É produzida por Deus E é ela que é Deus É, portanto Pela ação de Deus Que todas as coisas Vêm a ser E a vida é a união do intelecto E da alma Quanto à morte Ela não é a destruição Dos elementos reunidos Mas ruptura da união Assim como a eternidade É a imagem de Deus O mundo Imagem da eternidade O sol Imagem do mundo O ser humano É a imagem do sol Quanto à transformação É chamada morte Porque o corpo se desala Enquanto a vida Se dissipa no invisível Ora os seres Que se dissolvem Desta maneira Meu caríssimo Hermes E o mundo Declaro que se transformam Pelo fato de que A cada dia Uma parte do mundo Vai para o invisível Mas não que se dissolvam E eis o que são As paixões do mundo Rotações e desaparições Ora a rotação É revolução E desaparição É renovação Desta arte O mundo é Omniforme Não que possua As formas Já brigadas Em si É em si mesmo Que ele se transforma E sendo então O mundo Omniforme O que pode ser Aquele que o criou Não digamos Que seja Sem forma Por outro lado Se também É uniforme É semelhante Ao mundo Mas e se ele Possui apenas Uma forma Será sob este Ponto de vista Inferior ao mundo Que diremos Que ele é Para não deixar O discurso Sem término Pois nada É inconcluso Na nossa Concepção De Deus Deus Possui apenas Uma figura Se alguma Figura É própria A Deus Que não Se oferece Aos olhos Corporais Incorpórea E desvela Todas as formas Por meio Do corpo E não Te espantes Que possa Existir Uma figura Incorpórea Ela existe Efetivamente Como a figura Da palavra E da mesma Forma Nas pinturas Vêem-se Timos De montanhas Se elevando Muito acima Quando na verdade São chatas E lisas Examina ainda O que acabo De te dizer De um ponto De vista Mais ousado Mas também Mais verdadeiro Da mesma Forma Que o ser humano Não pode existir Sem a vida Deus também Não o pode Sem produzir O bem É isto Precisamente Que é a vida E movimento De Deus O fato De mover Todos os seres E de lhes Dar a vida Certos termos Devem ser Tomados Em uma acepção Particular Considera Por exemplo O seguinte Argumento Todos os seres Estão em Deus Mas não estão Colocados Como em um lugar Na verdade O lugar É um corpo E um corpo Imóvel E o que está No lugar Não possui Movimento Mas é de uma outra Maneira Que estão colocados Na faculdade Incorpórea De representação Concebe então Aquele que contém Todos os seres E compreende Que não há nada Que possa circunscrever O incorpóreo Nem que seja Mais rápido E possante Que ele De fato É o incorpóreo Que é Incircunscritível Mais rápido E possante Que todos Os seres Julga-o Também Da maneira Seguinte Segundo Os teus Critérios Ordena A tua alma Que esteja Na Índia E eis que Mais rápida Que tua ordem Lá estará Não por ter Viajado De um local E outro Mas como se Já estivesse lá Ordena Que voe Para o céu E não necessitará A mesma De asas Nada pode Impedi-la Nem o fogo Do sol Nem o éter Nem a revolução Do céu Nem os corpos Dos outros astros Mas Cortando Todos os espaços Subirá em seu voo Até o último Dos corpos E se quiseres Passar a abóbada Do universo E contemplar O que existe Além dela Se é que Algo existe Depois dela Tu o pudes Vês que potência Que velocidade Possuis E se pudes Tudo isto Deus não O poderia É desta Maneira Então que Dives conceber Deus Tudo que é contido Nele Como pensamentos O mundo Ele mesmo O todo Se não te fez Isigual a Deus Não pudes Compreender A Deus Pois o semelhante Só é Inteligível Ao semelhante Faça-te Crescer Até Corresponder A grandeza Sem medida Por um salto Que te libere De todo o corpo Eleva-te Acima De todo o tempo Torna-te O Ion Então Compreenderás Deus Sabendo Que não é Impossível Para ti Estima O imortal E capaz De tudo Compreender Toda a arte Toda a ciência O caráter De todo Ser vivente Sobe Acima De toda A altura Desce Mais Que toda Profundidade Reúna Em ti As sensações De todo O criado Do fogo E da água Do seco E do úmido Imaginando Que estás Ao mesmo tempo Na terra No mar No céu E que ainda Não nasceste E que estás No ventre materno Que és adolescente Ancião Que estás Morto E que estás Além da morte Se alcanças Com o pensamento Essas coisas Ao mesmo tempo 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 Lugar Substância Qualidade Quantidade Pudes Compreender Deus Mas se mantens Tua alma Aprisionada No corpo Se há baixas Idaisas Eu não Concebo Nada Eu não Posso Tenho medo Do mar Não posso Subir ao céu Não sei O que sou Não sei O que serei Que queres Com Deus Pois Pois não Pudes Alcançar Com o pensamento Nenhuma Das coisas Belas E boas Tanto Amas Teu corpo E és Malvado O vício Supremo Indubitavelmente É não Conhecer O divino Contrariamente Ser capaz De conhecer E ter Tido A vontade E a firme Esperança É a via Direta Que conduz Ao bem E uma via Fácil Durante Tua marcha Ele virá Em toda Parte E teu Encontro Em todo Lugar Se oferecerá A tua Vista Mesmo No lugar E na hora Em que não O esperas Estejas Em vigília Ou em repouso Navegues Ou caminhas De noite Ou de dia Falando Ou calando Te Pois Nada Existe Que ele Não Seja Dirás Agora Deus É Invisível Não Fala Assim O que É Mais Manifesto Que Deus Ele Criou Tudo Para Que O Vejas Através De Todos Os Seres Eis O Bem De Deus O Poder Miraculoso De Deus De Se Manifestar Através De Todos Os Seres Pois Nada Há De Invisível Mesmo Entre Os Incorporeus O Intelecto Se Torna Visível No Ato De Pensar Deus No Ato De Criar Minhas Revelações Cessam Neste Ponto Otres Megistos Para O Resto Siga O Mesmo Método E Não Serás Decepcionado Sobre O Intelecto Comum Hermes Ate Ate O Intelecto O Intelecto É tirado Da Própria Substância De Deus Quanto A Saber De Que Natureza É A Essência Deus É O Único A Conhecê-la Exatamente O Intelecto Então Não É tirado Da Substancialidade De Deus Mas Advem A Partir Desta Fonte Como A Luz Advem A Partir Do Sol Nos Homens Este Intelecto É Deus Também Alguns Entre os Homens São Deuses E Sua Humanidade É Muito Próxima Da Divindade E Com Efeito O Bom Gênio Agatodimon Nomeou Os Deuses Como Homens Imortais E Os Homens Deuses Mortais Nos Animais Sem Razão O Intelecto É O Instinto Natural Onde A Alma Existe Intelecto Da Mesma Forma Que Onde Há Vida Há Também Alma Mas Nos Animais Irracionais A Alma É Simplesmente Vida Pura Sem Intelecto Pois O Intelecto Presta Seus Benefícios Somente As Almas Dos Seres Humanos Os Fazem Vista Do Bem Nos Animais Sem Razão Coopera Com O Instinto Natural Presente Em Cada Um Deles Enquanto Na Alma Dos Humanos Age De Encontro Ao Bem Pois Toda Alma Assim Que Entra Num Corpo É Pervertida Rapidamente Pela Pena E Pelo Prazer Pois A Pena E O Prazer São Como Os Rilmars Do Corpo Composto E Que Borbulham Dentro De Si Nos Quais A Alma Afunda Se Macula Quando As Almas Se Deixam Comadar Pelo Intelecto Este Faz Aparecer A Sua Luz E Se Opõe A Suas Prevenções Da Mesma Forma Que Um Bom Médico Faz Sofrer O Corpo Que Encontra Atingido Pela Moléstia Queimando Ou Cortando A Parte Doente Também O Intelecto Faz Sofrer A Alma Retirando A Do Prazer Que É O Princípio De Onde Deriva Toda Moléstia Da Alma Ora A Grande Moléstia Da Alma É A Negação De Deus Depois A Opinião Errónea De Onde Decorrem Todos Os Males Mas Nada De Bom Assim O Intelecto Lutando Contra Esta Moléstia Confere O Bem A Alma Como O Médico Dá Ao Corpo A Saúde Por Outro Lado Quando As Almas Humanas Não Obtêm O Intelecto Por Guia Sofrem A Mesma Condição Que As Almas Dos Seres Sem Razão O Intelecto Coopera Com Elas Deixa Livre Curso As Concupiscências E As Almas Deixam Se Levar Pela Violência De Seus Apetites Para Essas Concupiscências Que Tendem Ao Irracional E Como Os Animais Sem Razão Não Deixam De Se Abandonar Aos Movimentos Irracionais Da Cólera E Da Concupiscência E Jamais Encontram Saciedade Nos Seus Vícius Pois Os Movimentos Irracionais Da Cólera E Da Concupiscência São Os Vícius Maiores E É A Essas Almas Que Deus Impôs O Governo Da Lei Para Puni-las E Convencê-las Do Pecado Então Ó Pai A doutrina Da Fatalidade Que Me Expossestes Recentemente Corre o risco De ser Invertida Pois Se Foi Fixado Absolutamente Pelo Destino Que Um Tal Ou Qual Seja Adúltero Ou Sacrílego Ou Cometa Qualquer Outro Crime Será Castigado Ainda Que Tenha Cometido O Ato Estritamente Sob Coerção Da Fatalidade Tudo É Obra Da Fatalidade Meu Filho E Sem Ela Nada Pode Acontecer No Que Se Refere As Coisas Do Corpo Nada De Bom Nem De Mal É A Fatalidade Que Decretou Também Que Aquele Que Fez O Bem Sofra As Consequências E Por Esta Razão Agiu Com O Objetivo De Provar O Que Ele Prova É Porque Agiu Mas Eis O Suficiente E Até Demasiado Para O Momento Este Não É O Instante De Discorrer Sobre O Vício E A Fatalidade Nós Falamos Dele Noutro Momento Agora É Sobre O Intelecto Que Discorremos Qual É A Potência Do Intelecto Quais Diferenças Que Contém Em si Nos Humanos De Uma Forma Nos Animais Irracionais De Outra Forma E De Novo Que Se Nos Outros Viventes Não Produz Seus Bons Efeitos Mas É Dissemelhante Em Todos Segundo Seja Irascível Ou Concupiscente E Entre Esses Viventes É Preciso Tomar Uns Por Humanos Em Possessão Do Verbo E Outros Por Humanos Privados Do Verbo Todos Os Humanos Por Outro Lado São Submetidos A Fatalidade Ao Nascimento E A Mudança Eis O Princípio E O Fim Da Fatalidade Todos Os Humanos Portanto Sofrem As Coisas Fixadas Pelo Destino Mas Os Humanos Em Possessão Do Verbo Dos Quais Dizemos Que Neles O Intelecto Comanda Não As Sofrem Da Mesma Maneira Que Os Outros Como São Livres Do Mal Não É Enquanto Malvados Que Sofrem Seu Destino Que Queres Dizer Com Isto Ó Pai O Adúltero Não É Mal O Assassino Não É Mal E Da Mesma Forma Todos Os Outros O Ser Humano Em Possessão Do Verbo Meu Filho Não Sofrerá Por Ter Cometido Adultério Mas Sofrerá Como Se O Tivesse Cometido Não É Por Ter Matado Mas Como Se Tivesse Matado Pois Se Não É Possível Escapar A Condição Da Transformação Menos Ainda A Do Nascimento Ao Vício Contrariamente Quem Possui o Intelecto Pode Se Furtar É Porque Meu Filho Sempre Ouvi o Bom Gênio Dizer E Se Ele O Tivesse Escrito E Publicado Teria Prestado Um Grande Serviço Ao Gênero Humano Pois Somente Ele Meu Filho Enquanto Deus Primogênito Contemplou Verdadeiramente Todo O Conjunto Dos Seres E Por Esta Razão Proferiu Palavras Divinas Eu Ouvi Dizer Um Dia Que Tudo É Um E Sobretudo Os Seres Inteligíveis Que Nós Vivemos Pela Potência Pela Energia E Pelo Aion E Que Intelecto Deste Que É Também Seu Eu É Bom Nessas Condições Não Possui Dimensão Entre Os Inteligíveis Consequentemente Então Se Manda Nas Coisas E É O Eu De Deus O Intelecto Possui A Potência De Fazer Tudo O Que Quer Reflete E Aplica Esta Doutrina A Questão Que Me Havias Proposto Isto É Sobre A Fatalidade E O Intelecto Se Afastas Todos Os Argumentos Capciosos Encontrarás Meu Filho O Intelecto Dominando As Coisas Isto É O Eu De Deus Sobre A Fatalidade Sobre A Lei E Todo O Resto E Que Nada Lhe É Impossível Nem Mesmo O Estabelecimento Da Alma Humana Acima Da Fatalidade Nem Se Esta É Negligente O Submetê-la Ao Jogo Da Fatalidade Eis Bem Relatadas As Proposições Do Bom Gênio Estas São Palavras Divinas Verdadeiras E Úteis Ó Pai Mas Esclarece-me Ainda Sobre Este Ponto Disseste Que Nos Animais Irracionais O Intelecto Age À Maneira Do Instinto Pois Coopera Com Seus Impulsos Ora Os Impulsos Dos Animais Irracionais São Pelo Menos O Suponho Paixões Se O Intelecto Coopera Com Os Impulsos E Se Esses Impulsos São Paixões O Intelecto Também É Uma Paixão Pois Tem Contato Com As Paixões Bem Exposto Meu Filho Eis Uma Excelente Questão E É Justo Que Eu A Responda Todos Os Incorpóreos Alojados Em Um Corpo São Passíveis Meu Filho E A Bem Dizer São Paixões Efetivamente Todo Motor É Incorpóreo Todo Móvel É Corpo Ora Os Incorpóreos Também Estão Em Movimento Movidos Pelo Intelecto E O Movimento É Uma Paixão De Modo Que Um E Outro São Sujeitos O Motor E O Móvel Pois Um Comanda O Outro Por Ser Comandado Mas Quando O Intelecto É Separado Do Corpo Separa-se Também Da Paixão Talvez Seja melhor Dizer Que nada É Impassível Mas Que o Inverso É Que se Verifica A paixão Difere Do Passível Com Efeito Uma É Ativa E Outra Passiva Ora Os Corpos Também São Ativos Por Si Mesmo Ou São Imóveis Ou Movidos Num Caso Ou No Outro Existe A Paixão Quanto Aos Incorpor Eus Sempre Sofrem A Ação E Por Isso São Passíveis Não Te Enganes Com Essas Designações Ação E Paixão Tudo É Um Mas Não Existe Mal Algum Em Se Servir Do Termo Mais Favorável Explicaste Da Maneira Mais Clara Ó Pai Considera Ainda Isto Meu Filho Deus Gratificou O Ser Humano Único Entre Os Animais Mortais Com Esses Dois Danos O Intelecto E O Verbo Que Tem O Mesmo Valor Que A Imortalidade Ó Ser Humano Possui Também O Verbo Proferido Ora Se O Ser Humano Emprega Esses Danos Para Os Fins Que Convém Não Diferirá Em Nada Dos Imortais Uma Vez Liberto Do Corpo Será Guiado Por Um E Pelo Outro Para O Coro Dos Deuses E Dos Bem Aventurados Os Outros Animais Ó Pai Não Se Utilizam Da Palavra Não Criança Possuem Apenas A Voz Ora A Palavra Difere Absolutamente Da Voz A Palavra É Comum A Todos Os Humanos Ao Passo Que Cada Espécie De Animal Tem Sua Própria Voz Mas Entre Os Humanos Também Ó Pai A Palavra Não Difere Segundo Cada Raça Difere Indubitavelmente Meu Filho Mas A Humanidade É Apenas Uma Desta Forma A Palavra Também É Uma Traduz-se De Língua E Descobre-se Que É A Mesma No Egito Na Pérsia Bem Como Na Grécia Parece-me Que Desconheceria Toda A Virtude E Grandeza Do Verbo O Bom Gênio Deus Bem Aventurado Disse A Alma Está No Corpo O Intelecto Na Alma O Verbo No Intelecto Deus É Portanto O Pai De Todos O Verbo É Portanto A Imagem E O Intelecto De Deus O Corpo É A Imagem Da Ideia A Ideia E Imagem Da Alma O Que Há de Mais Sutil Na Matéria É O Ar No Ar A Alma Na Alma O Intelecto No Intelecto Deus Deus Envolve e Penetra Tudo O Intelecto Envolve A Alma A Alma Envolve O Ar O Ar Envolve A Matéria A A Necessidade A Providência E A Natureza São Os Instrumentos Da Ordem E Do Belo Ordenamento Da Matéria Entre os Inteligíveis Cada um é uma Essência A sua Essência É a Identidade Contrariamente Entre os Corpos Do Todo Cada um Deles É Pluralidade De Fato Como os Corpos Compostos Possuem Sua Identidade Na Transformação De Um Em Outro Conservam Indestrutível A Identidade Do Outro Ponto De Vista Em Todos Os Corpos Compostos Em Geral Existe Um Número Próprio A Cada Um Deles Pois Sem Número É Impossível A Produção De Combinação Composição E Dissolução Essas São As Unidades Que Engendram O Número Que O Aumentam E Que De Novo Quando Se Desalve O Recebem Nelas Mesmas Embora A Matéria Permaneça Única Ora Este Mundo Inteiro Esse Grande Deus Imagem Do Maior Deus Unido A Ele E Conservando Com Ele A Ordem E A Vontade Do Pai É A Totalidade Da Vida Não Há Nada Nele Através De Toda Eterna Duração Do Giro Cíclico Desejado Pelo Pai Nem Em Sua Universidade Nem Em Suas Partes Que Não Esteja Viva Nunca Existiram Coisas Mortas Não Existem Nem Virão A Existir No Mundo É Vivo Que O Pai Quis Fosse O Mundo Tanto Tempo Faz Que Guarda A Coesão Logo O Mundo É Necessariamente Deus Como Poderia Então Meu Filho Nesse Que É Deus Nesse Que É A Imagem De Todo Nesse Que É O Pleroma Da Vida Existir Coisa Morta Pois A Morte É Corrupção E A Corrupção É Destruição Como Supor Que Se Corrompe Uma Parte Desse Que É Incorruptível Ou Que Seja Destruída Qualquer Coisa De Deus Os Viventes Que Estão No Mundo Não Morrem Meu Pai Ainda Que Sejam Partes Do Mundo Cala-te Minha Criança Pois Te Deixas Induzir Em Erro Pela Denominação Do Fenômeno Pois Os Viventes Não Morrem Meu Filho Mas Sendo Corpos Compostos Se Dissolvem Ora Esta Dissolução Não É Morte Mas Dissolução De Uma Mistura E Se Eles Se Dissolvem Não É Para Serem Destruídos Mas Para Serem Renovados Qual É Com Efeito A Energia Da Vida Não É O Movimento O Que Existe No Mundo Que Seja Imóvel Meu Filho Nada Meu Filho Mas A Terra Não Te Parece Imóvel Ó Pai Não Filho Contrariamente De De Todos Os Seres Ela É A Única Sujeita A Uma Série De Movimentos E Ao Mesmo Tempo Estável Como Não Seria Ridículo Supor Imóvel A Esta Nutriz De Todos Os Seres Aquela Que Faz Nascer E Gera As Coisas Sem Movimento É Impossível Aquele Que Faz Nascer Fazer Nascer Seja Lá O Que For É Realmente Ridículo Perguntar Como Fezes Se A Quarta Parte Do Mundo Pode Ser Inerte Pois Ser Imóvel Para Um Corpo Não Abriga Outro Sentido Que Ser Inerte Saiba Então Criança Que Tudo O Que Está No Mundo Tudo Sem Exceção Está Em Movimento Seja Por Diminuir Seja Por Crescer Ora O Que Está Em Movimento Também Está Em Vida Mas Não Há Necessidade Que Todo Ser Vivente Conserve Sua Identidade Pois Sem Dúvida Considerado Na Totalidade De Seu Conjunto O Mundo É Imutável Minha Criança Mas As Partes Desse Mundo São Todas Mutáveis Sem Que Nada Por Isso Pereça Ou Seja Destruído São Esses Termos Apenas Que Turbam Os Nossos Espíritos Pois Não É O Fato De Nascer Que É A Vida Mas A Consciência E A Transformação Não É A Morte Mas Esquecimento Se Se Desta Forma Então Todos Esses Elementos São Imortais A Matéria A Vida O Sopro O Intelecto De Que Se Compõe Cada Vivente Todo Vivente É Portanto Imortal Pelo Intelecto Mas O Mais Imortal De Todos É O Ser Humano Pois É Capaz De Receber Deus E De Entrar Em União Com Deus É Com Este Único Vivente Que Deus Se Comunica Durante A Noite Em Meio Aos Sonhos Durante O Dia Através De Presságios E Lhe Predais O Futuro Por Toda Uma Variedade De Meios Pelos Pássaros Pelas Entranhas Das Vítimas Pela Inspiração Pelo Carvalho De modo Que O Ser Humano Também Se Esforça Em Conhecer O Passado O Presente E O Futuro E Veja Isto Ainda Criança Que Cada Um Dos Animais Frequenta Apenas Uma Parte Do Universo Os Animais Aquáticos A Água Os Animais Terrestres A Terra Os Voláteis O Ar O Ser Humano Contrariamente Tem Com Todas As Partes Igualmente A Terra A Água O Ar O Fogo E Mesmo O Céu Ele O Vê Entra Em Contato Com O Mesmo Através Da Sensação Deus 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 Envolve A Tudo E Penetra Em Tudo Porque É Energia E Potência E Não Existe Nada De Difícil Em Conceber Deus Meu Filho E Se Queres Contemplá-lo Vê O Belo Arranjo Do Mundo E A Bela Ordem Desse Arranjo Vê A Necessidade De Tudo O Que Se Oferece A Nossa Vista E A Providência Que Regula As Coisas Do Passado E As Que Se Produzem Hoje Vê Como A Matéria É Plena De Vida Vê Esse Deus Imenso Em Movimento Com Todos Os Seres Que Contém Bons E Belos Os Deuses Os Demons Os Humanos Mas Tudo Isto Ó Pai É Energia Admitamos Que Existam Apenas Energias Criança Por Quem Estas Energias São Colocadas Em Ato Por Um Outro Deus Não Vês Que Como São Partes Do Mundo O Céu A Água A Terra E O Ar Da Mesma Forma São Membros De Deus A Vida A Imortalidade A Necessidade A Providência A Natureza A Alma E O Intelecto E Que É A Permanência De Todas Essas Coisas Que Se Chama Bem E Que Não Existe Absolutamente Nada Nem Nas Coisas Atuais Nem Passadas Onde Deus Não Esteja Presente Deus Deus Na Matéria Ó Pai Supõe Meu Filho Que A Matéria Exista Separada De Deus Que Lugar Vais Destinar Lhe Ó Meu Filho E Que Acreditas Que Ela Seja Além De Uma Massa Confusa Enquanto Não É Utilizada E Se É Utilizada Por Quem É Pois As Energias Que Operam Nós O Dissemos São Partes De Deus Por Quem Então São Vivificados Todos Os Seres Viventes Por Quem São Imortalizados Os Seres Imortais Quem Produz As Mudanças Nos Seres Mutáveis Quando Falas Da Matéria Ou Do Corpo Ou Da Substância Sabeis Que Essas São Energias De Deus Energia Da Matéria A Materialidade Energia Dos Corpos A Corporalidade Energia Da Substância A Substancialidade E Deus É Isto O Todo No Todo Nada A Que Deus Não Seja Logo Nenhum Destes Predicados Pode Ser Atribuído A Deus Grandeza Lugar Qualidade Forma Tempo Pois Deus É Tudo E O Todo Penetra As Coisas E As Envolve Adora Esse Verbo E Presta-lhe Culto E Só Existe Um Modo De Cultuar A Deus Não Ser Mal Oi Amém. Amém. Amém.